O que é que dá? Olha o cigarrinho Pega esse que? E aí E aí E aí Fiquei, fiquei Olha, meu não foi mal Olha, o tio Lima, filho da puta Falou no vídeo, putaria Mas o cigarro é arrancado O quarto do mês Arranquei o cigarro Tá lá no canal Depois É o quarto desse mês Que eu consigo fazer isso Esse eu consegui pegar e ficar Os outros só jogaram fora Ai, ai, ai O tio Lima, filho da puta Isso aí Pra o próximo vídeo e fui E aí 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 E aí